As provas do Enem 2022, o Exame Nacional do Ensino Médio, serão reaplicadas nos próximos dias 10 e 11 de janeiro, mas a participação será restrita a candidatos que não puderam fazer as avaliações nas datas oficiais ou em condições específicas. Vão participar estudantes que tiveram algum problema logístico no dia da aplicação regular do Enem ou que estavam portando alguma doença infectocontagiosa. Desde que os pedidos de reaplicação tenham sido aprovados pelo INEP, Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira. Segundo a instituição, o cartão de confirmação de inscrição da reaplicação já está disponível na página do participante. É que o Panterinha colocou pra gente aí, enem.inep.gov.br. A turma do Enem aí, que não fez a prova, está habilitada a fazer? Vai fazer!